Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Hoje o nosso veio tá a coisa mais lindona, porque eu quero te apresentar agora uma das plantas mais incríveis, que tem um cheiro maravilhoso e tem uma flor em forma de trombeta. Você já conhece? Já viu alguma vez? Hoje eu quero te apresentar essa planta. Se você tem em casa também, presta atenção nas dicas de cultivo que eu quero te dar, aproveitando da dica de adubação e como você vai plantar ela na tua casa da melhor forma que existe, de uma maneira bem simples. Essa planta tem um cheiro tão lindo que tem gente que faz perfume, tem gente que faz inseticida, tem gente que faz chá pra tomar banho e ficar mais perfumada. A planta que a gente vai tratar hoje é a trombeta de anjo. Olha só, gente, que coisa mais linda. Tem um cheiro maravilhoso. A noite que ela cheira muito mais. Muita gente tá me perguntando bem assim, Victor, tem uma trombeta de anjo em casa, mas ela não vai pra frente, não floresce, não fica mais bonita. Um dos fatores principais dessa planta é o seguinte, o sol. Se você tem uma trombeta de anjo plantada na sombra, ela não vai pra frente. Você precisa pelo menos de 5 a 6 horas de sol todo santo dia pra ela ficar bonita, ficar desse tamanho, coisa mais linda e principalmente ficar mais florida. E lembrando que a trombeta de anjo precisa de uma adubação não tão forte como as demais floríferas. Ou seja, se você fazer uma adubação à base de NPK 414, 8, 10, 10, 10 ou um adubo com farinha de osso, você consegue trazer essa floração de uma forma tão bonitona. O mais interessante dessa planta é a forma de propagação. Como é que você vai fazer a muda dela? Existe a forma pra você fazer através das sementes, que eu não aconselho muito, mas a forma mais fácil de você fazer a muda dessa planta é através dos galhos. Ou seja, você corta o galho e você planta ela num solo bom, num substrato bom. Então simplesmente na areia também que ela consegue fazer o enraizamento, você consegue ter uma planta nova. Mas pra você que quer plantar pela semente, o que você vai fazer? Depois que ela tem a florzinha, ela vai fazer a polinização, vai gerar essas frutinhas aqui. Dentro dela você vai encontrar as sementes. Ou seja, você pega essas sementes e planta num substrato bom pra você conseguir ter uma muda de trombeta de anjo. Se esse vídeo já te ajudou, esmaga nesse like pra você que nunca conhecia. Trombeta de anjo já corre numa floricultura ou na vizinha mais próxima pra pegar um galhinho e plantar ela, ou simplesmente a semente. E depois você me deixa um recado lá no Instagram, no Facebook. Vig do Horta Navarana tá aqui pra te ajudar. Se você tem alguma outra dúvida de planta, manda no comentário que a gente tá aqui pra te ajudar com dicas de cultivo de plantas. E é lógico, esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas. E pra você que é novo, se inscreva no nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!